Bem, então eu estou gravando aqui pelo Simple Screen Recorder Agora eu vou ver se está gravando aqui, porque eu já tinha feito a review e esqueci de apertar o Start aqui Ele está gravando, então eu instalei pelo terminal Eu fiz um sudo apt-get update Update, né? Faltou o P aqui Update E eu fiz também aqui, depois um sudo apt-get install Simple Screen Recorder No canal tem um vídeo que mostra como você usa o Simple Screen Recorder Bem aqui, eu estou mostrando aqui o... Eu vou teclar aqui Free-H, mas vai dar mais porque eu abri programa de instalação, uma série de coisas Eu tirei um plano de fundo lá Ele está dando 687 Mas é que eu abri o programa de instalação, fechei Ele estava com... Quando ele, sem usar nada, ele estava usando aqui Eu tirei um Print Screen, deixa eu ver Sem nada, ele usa 535 Mbps, né? Então o computador tem 8 Mbps, o swap está com 10 Mbps aqui Vamos aqui... Então esse aqui eu... Vai ser uma review rápida Porque no canal já tem vídeo dele e ele vai entrar na playlist, né? Que eu recomendo você começar pelo Linux Mint Linux Mint pela documentação que ele tem Então aqui o calendário Aqui o som, quando ele carregou ele já tocou o som Pegou o Wi-Fi, está conectado na conexão, cabeada Aqui o programa que está gravando, o Simple Screen Recorder Aqui ele tem um menu aqui, ó Panel Settings Para você configurar o painel aqui, né? Ele está em inglês, mas depois que instala ele fica em português É bom que eu aproveito para fazer o review em inglês Eu aproveito o mesmo vídeo, ó System Settings Aqui são as configurações do sistema Arredondados os ícones Bem legal aqui Está bem leve esse Linux Vamos ver os temas aproveitando aqui, ó Advanced Add Remove Ele já fez o download de vários temas aqui Você pode instalar, ó São muitos temas que tem aqui O que não tiver aqui, você clica e ele instala Esse Linux, essa distro Olha, tem até um MinXP, ó MinXP, ó Fica igual ao seu Windows XP Eu gostava muito do XP Para mim foi um dos melhores Linux que saíram Configurações e os temas aqui, né? Do lado de cá, você põe aqui Change Backgrounds Vai os planos de fundo E tem esse aqui Dessa versão As outras versões O Liana, né? Vários planos de fundo aqui Para todo gosto, ó Uma E você põe os seus próprios planos de fundo Está bem leve esse Linux Bem, aqui Files, nós já fomos, né? Vamos lá então de novo Está gravando em vídeos, ó Já tinha feito um teste Ele vem com o celuloide, ó E já tinha até gravado o review Só que como eu esqueci de apertar, ó Então você sempre faça um teste, né? Que ele está gravando aqui agora Aqui os outros HDs Vamos pegar por aqui Western Digital Vamos ver se funciona o programa do Lazarus Ó, já abriu Bem rápido Aqui Open Vamos ver qual que é o editor que ele vem, ó É o Shed Bem levinho Aqui eu tenho uns vídeos prontos aqui Fazendo três Hoje eu vou subir um vídeo aqui Do Play on Linux Programas do Windows no Linux, ó Vamos ver o som No Zorin 16 Vamos procurar aqui na loja de software Já pegou o som no HD Sempre é importante você testar o som do HD E também no browser Vamos abrir o browser aqui, ó As informações desse Linux Que você pega nos vídeos anteriores Ele já abriu aqui, ó Na página dele E vamos aqui no YouTube Vou procurar fazer mais rápido, né? Para não ficar longa o review aqui Está carregando Minha internet está meio lenta aqui Pronto Já pegou o som Então você já tem o som no browser Aqui o HD Ele pegou todas as outras partições Eu tenho várias partições Eu vou fazer a instalação desse Linux Mas num outro HD Bem Aqui o Aqui quando você abre aqui, né? Vou mostrar o desktop Close Terminal Firefox Aqui Aqui ele tem o Cinamon Tem essa parte aqui Vamos abrir a loja de software dele, ó Deixa ele abrir a loja de software Já carregou Já tinha aberto ela Mas abriu bem rápido, ó Vamos aqui Sound Sound And Videos Aí, ó Você tem uma loja de software Completa Esse Linux É realmente voltado Focado para o usuário final Você pode instalar Tem o Kazan Aqui tem o Vocal Screen Bem Aqui, ó Vamos ver o que ele vem aqui Acessórios Ele tem o Arquive Manager Ele tem o Discs Eu gosto muito dessa ferramenta aqui Como diz o meu amigo Nelson Não é um bom bril Mas tem mil e uma utilidades Você faz quase tudo aqui que você precisa Vamos aqui File Renamer Notes Onboard Password Screenshot Test Editor Ó Você grava USB aqui, ó Você cria pendrives por aqui Gráficos Internet, ó Office Ele vem com o LibreOffice Aqui ele veio com o Celuloid E o Ritminbox Instalar Multimedia Codex Simples Screen Recorder Vem para aqui Aqui você pesquisa, né Muito prático esse menu aqui Um dos melhores que tem, né Ele vem com o Reparted Eu vou fazer A divisão do HD de 160 Eu vou fazer por aqui E também Pelo Windows Vamos fazer os dois Nessa playlist Ele tem o Boot Repair Para reparar o Boot, né Software Manager Synaptic Para você instalar o Synaptic Preferências, ó Backgrounds Aqui tem as preferências separadas Efeitos, tal Places Você vai para os places Recent, ó Que eu já tinha usado aqui Aqui Administração E etc Aqui nós já fomos, né São as configurações dele É, nós já viemos aqui, ó Languages, ó Você pode instalar línguas Ele fica totalmente em português Esse Linux, viu System Info Tá perfeito Vamos abrir o programa de instalação Só para ver Porque eu vou instalar no HD, né Mas vamos ver se ele já é detector Ele detecta todas as partições É o Ubiquity, né Aqui você já põe em português Se você quiser, ó Eu vou deixar em inglês Que eu vou aproveitar Para fazer o vídeo Para o canal em inglês também Bem, infelizmente As visualizações em português São muito Poucas, né Poucas views Vou tentar um canal em inglês, né Bom, aqui você põe continue Ele vai detectar as outras partições Você pode instalar multimídia codex Como nós não vamos instalar agora Geralmente você instala o multimídia codex Para mais formatos de vídeo Se não funcionou o som Uma série de outras coisas aqui Nós não vamos instalar Nós só vamos ver Se ele detectou as partições Eu vou cortando uns pedacinhos do vídeo Porque tem Essa parte demora um pouquinho Até ele detectar Assista os outros vídeos Dessa playlist Ah, tem que fechar a partição, ó Assista os outros vídeos Dessa playlist Que ali tem informações Muito importantes Se você ler a documentação Do Linux Mint Que está aí nos outros Nos outros vídeos Você vai entender Vai instalar praticamente Qualquer distro No seu computador Eu recomendo que você comece Com o Linux Mint Pela facilidade de documentação E... Comece com esse E leia aquela documentação Sem ler aquela documentação Se você não entende nada de Linux Você não vai conseguir instalar um Linux O Linux precisa de partições Ali explica tudo No canal também tem aquela playlist O que você precisa saber Para testar um Linux Também recomendo que você assista os vídeos Então eu corto um pedaço aqui Porque essa parte é um pouquinho demorada Pronto Aqui nessa parte Agora Tipo de instalação Se você não entende nada De instalar o Linux Você põe instalar o Linux Ao lado deles Alongside É que tem outros sistemas lá Se tem o Windows Ele põe ao lado do Windows Ele cria Ele pega Divide o HD Fica uma parte para o Linux E uma parte para o Windows Se você leu aquela documentação Você pode criar as partições Aqui o disco todo Se você vai instalar só o Linux Você põe aqui Você pode continuar Ou Advanced Você Vai criar as partições Se você leu aquela documentação Se você puser assim Ele instala sozinho Aqui no Something Else Ele vai detectar as partições E a gente Monta o Linux ali Pronto Já detectou todas as partições Tem o Windows 7 instalado E tem os 6 Linux No meu computador Até tem esse vídeo aqui De um minuto Que mostra os 6 Linux Aqui você sempre escolhe Onde você vai instalar Aqui eu tenho dois HDs Eu tenho um HD de 1 GB Se você escolhe a partição E aqui eu tenho outro HD Aquele de 1 GB Então aqui você monta o Linux Certo? Deixou Ah, eu mudei aqui Eu selecionei lá Aqui Então todas as partições Você não vai ter problema nenhum É só clicar no Install Aqui e ele vai Nós vamos fazer a instalação Em outro vídeo Eu vou dividir o HD Pelo Gpart E vou dividir o HD Pelo Windows Porque aí você aprende Dos dois modos Então aqui é só fazer um quit Vou salvar o vídeo Para colocar o vídeo Em outra partição Save Recording Deixa eu abrir a janela aqui Show Window Aqui Está gravando direitinho Dessa vez, né? Save Recording Já copiei o vídeo Em outra partição É só a gente fazer o log off Aqui E ver em quanto tempo Ele Faz o shutdown Pediu para tirar o pendrive Já Apertar Enter Pronto Já desligou Esse aqui é o boot Do Linux Mint Do Linux Mint Cinnamon 20 Aqui você pode Opções Ou 20.02 64 bits É a versão estável Vamos ver aqui Tab Options Tem o Quiet Splash Eu não vou tirar nada Não Aqui Parece que aqui Não tem o idioma Start Linux Mint Aperto Enter Ele Ele vai começar Deixa eu ver se ele já Aí No canal tem um vídeo Se você precisar Entrar na BIOS Do seu computador Para dar o boot No vídeo anterior Nós fizemos o Colocamos a ISO Dentro do pendrive Pelo Balena Etcher Assista os outros dois vídeos Desta série E Espero que você já tenha lido Aquela documentação Do Linux Mint Linux Mint Tem uma documentação Fantástica Por isso que eu estou fazendo Essa playlist Eu vou ver como Que escolhe o idioma dele Vou esperar ele carregar Já já a gente volta Então fica aí a dica Se você gostou do vídeo Por gentileza Clique no botão gostei Se inscreva no canal Para não perder nenhuma dica E compartilhe o vídeo A gente se encontra No próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.